Amém. Continuando, né? Escolhendo a excelência. Glória a Deus. É isso que nós queremos para nós. Em Lucas 7, a partir do versículo 36, nós iniciamos e vamos discorrer de forma breve. Eu vou continuar isso aqui na quinta-feira. Vamos falar de forma breve, mas que Deus faça uma obra aqui em nossos corações. Lucas 7, 36. Acompanhe a leitura, por favor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora. Interessante essa palavra, né? Porque Deus é tão maravilhoso, amados. Ele não esconde os pecados de Davi, nem de Moisés, nem de Abraão. Não para humilhá-los, mas para mostrar que Deus quer pegar as pessoas que precisam de restauração, amados. Deus não pode fazer nada pelo religioso. Sabe que o religioso está estragado. Se você tentar ajudar um religioso, você está perdendo seu tempo. Você vai bater em ferro frio. Porque quando você gera uma criança e põe para fora, não tem como você colocá-la de novo e gerá-la. Se ela sair com algum problema, ali não tem mais jeito. Sabe? Então, quando a religião gera alguém, para escapar da religião, hoje, é sete vezes mais difícil do que você pegar um ímpio e começar do zero. Você pega um ímpio, sim. Porque hoje nós temos uma estatística que há mais pessoas desviadas do que pessoas nas igrejas ou pessoas para se evangelizar. E as que estão na igreja, 90% são religiosas. Vamos ver aqui. E eis que a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava os pés e os ungia com um guento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem sabia quem é e qual é a mulher que lhe tocou. Ora a segunda vez, porque é pecadora. E Jesus dirigiu ao fariseu e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer e ele respondeu de forma hipócrita com um sorriso bem falso. Diz-lhe a mestre. Respondeu, certo que o credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou replicou-lhe, julgaste bem. Jesus vai com elogio, está vendo? Ele vem com hipocrisia para o lado de Jesus, Jesus trata bem e diz, respondeu bem. Lembra que Jesus falou para aquela prostituta que falou dos maridos, que tinham sete maridos? Ele falou assim, é bem dissestes. Então, Jesus tem uma forma tão doce, maravilhosa de confrontar que não ofende ninguém, mas se for salvo mesmo, é pela misericórdia de Deus. Olha aqui, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê-se a mulher, entrei em sua casa, não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei no cesto de beijar os pés. Me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas, esse mas aqui mostra a verdade, a realidade, a dimensão sobrenatural, o contraste com a opinião dos homens e da religião. Mas, Jesus disse a mulher, tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem é que disse para os pecadores, vai-te em paz e não te condeno? Quem é que disse para os seus amigos, sai-se, Satanás? Quem é que disse para os religiosos, seus fingidos, hipócritas? Jesus sempre foi rigoroso com aqueles que precisavam acordar, e sempre foi doce com aqueles que ainda não tinham sido gerados. Veja, sabedoria do Senhor. Então, nós temos estudado, amados, nessa série Escolhendo a Excelência, que a necessidade de nós termos a renovação da mente para chegarmos a este ponto que é muito importante. Descobrir que hoje eu posso perceber a Deus mais do que ontem. Jesus morreu para que eu tenha uma comunhão com o Pai, diz 1 Pedro 3,18, cada vez mais profunda. Esse é o primeiro aspecto da morte de Jesus é nos reconciliar com Deus. Porque o Pai quer ter uma comunhão conosco, Ele nos ama. Amém? Você não vai ver muitos cristãos fazendo campanha e orando para e exercitando o seu espírito para perceber o Senhor hoje mais do que ontem. Nós estivemos falando disso nas partes anteriores. hoje nós estaremos falando sobre se apegar no Senhor hoje mais do que ontem. Chegar a níveis cada vez mais profundos, aprofundar as suas raízes no solo do amor de Deus, usufruir o seu amor, ser sarado pelo seu amor e adorá-lo em espírito e verdade. Níveis cada vez mais profundos de comunhão, de calor, de amor. Sabe, o Senhor, sabe, quem ama quer ser amado. o sonho de Deus é este, amados, porque Deus é amor. Não é forçar as pessoas como robô, porque as pessoas elas sempre colocam Deus no banco dos réus. Se Deus fizesse o homem autômato obrigado a servi-lo, incapaz de pecar, diriam, ó como Deus é cruel, não pode servir a ninguém, não pode pecar, não pode escolher o pecado. Aí diriam que Deus criou o homem impecável porque não pode pecar porque fez ele um robô. Aí criou o homem livre para escolher ou Deus ou árvore do conhecimento do meio do mal. Ou Deus ou pecado. O homem escolhe o pecado, aí coloca o Deus no banco do réus e diz assim, está vendo? Se Deus saber que cada um ia pecar, por que ele criou o homem livre para pecar, para ir para o inferno? Por que Deus criou o homem assim? Está vendo? Mas Deus escolheu entre criar um homem que o servisse na marra e o adorasse na marra e criar um homem livre para adorá-lo espontaneamente. Você pode adorar a Deus espontaneamente ou desprezá-lo espontaneamente. Deus criou o homem assim. Esse é o melhor caminho. Deus foi sábio. Entre criar um homem que o adora na marra e um homem que escolhe adorar a Deus ou escolhe rejeitar a Deus, Deus criou o homem livre. E essa liberdade, em toda a sua esmagadora maioria, é usada para desprezar a Deus e escolher o pecado. Entendam? A grande multidão vai pela porta larga. Pouco se acerta com a porta estreita. Uma coisa importante, nós estamos aqui entre líderes, pessoas que, aonde você vai, eles não me escutam. nessa pregação. Existem pessoas que nunca vão me ouvir e nunca vão ouvir essa mensagem, mas vão ouvir você. Aonde você vai? Você ali é um canal da glória de Deus, um revelador da grandeza de Deus, como diz 1 Pedro 2,9. Uma coisa muito importante, queridos, nunca se preocupe com resultados. Noé pregou 120 anos, ninguém se converteu e ele foi chamado o maior pregoeiro do Antigo Testamento. O que significa? Moisés foi chamado e é considerado pelos judeus o maior profeta do Antigo Testamento, até mais que Elias. E ele disse, eu vou levantar um profeta, Deus vai levantar um profeta igual a mim, diz Moisés, aquele que não ouvir será destruído. Claro que é Jesus Cristo, quem não ouve é Jesus, está indo para o inferno, é ou não é? Jesus está falando através da igreja. Então, não viva por resultado, por exemplo, uma pessoa passa por você e ouve essa palavra, certo? E escolhe, eu vou voltar para a Umbanda, o Candomblé, não, eu vou voltar para uma igreja de campanha, um exemplo, certo, amados? Você não deve analisar resultados, você deve ser fiel e entregar a mensagem, amém, amados? Deus vai se agradar de você se você entregar a mensagem, se você passar a mensagem, a resposta da pessoa não tem que ser o teu foco, nunca analise aqui, quando Jesus pregou e que todo mundo virou as costas, Jesus olhou para os doze e falou, vocês não querem ir embora também? É verdade, amados? O que nós queremos dizer com isso? não viva para os resultados, mas seja fiel àquilo que você tem que passar, que Deus vai se agradar de você. E de dez que você trouxer essa mensagem, nove não gostarão e se afastarão. Aí você dirá, será que tem alguma coisa errada com a minha mensagem? Jesus não entrou em choque consigo mesmo, como se ele dissesse, ah, eu tenho que mudar a mensagem, porque senão eu vou perder pessoas. Não mude a mensagem. Pregue-la como ela é. Agrade a quem agradar, desagrade a quem desagradar. E quando essa palavra genuína ela é pregada, sabe o que vai acontecer? Ela vai exigir tudo dos ouvintes. Absolutamente tudo. Em Lucas 14, 33, diz aquele que não renunciar, tudo não pode ser meu discípulo. Essa palavra, irmã Teresinha, ela vai nos chamar para nos entregar gradativamente cada vez mais ao Senhor e renunciar cada vez a nossa carne. Sendo uma terra boa, sabe o que vai fazer? Essa palavra é doce como mel. Eu vou prosseguir, como diz Paulo em Filipenses, 3, 12 ao 14, uma coisa faço, prossigo para o alvo e considero tudo como esterco, o que possa me impedir de conhecer a Cristo. Mas, sempre haverá o que? Embaraços. A nossa carne vai gritar, porque ela teve o comando durante tanto tempo? E aí vai ter uma esquina assim, ó. A proposta da palavra e o apelo da nossa carne. Por exemplo, essa palavra começa a ser ministrada e a esposa começa a observar algumas coisas que ela vai ter que fazer renúncia e sofrer. o jovem vai começar a ouvir essa mensagem e vai descobrir que ele vai ter que escolher entre a fornicação, a masturbação, a safadeza e a renúncia. Aí vai chegar uma esquina, meu senhor Júnior. Todos nós chegamos à esquina. Essa palavra nos confronta, não tem jeito. Sabe o que a gente vai fazer? A primeira coisa, tentar aplacar a nossa mente. Não dá nada. O que que tem? Deus não é. Deus é amor. Deus não se importa com isso. A gente vai tentar dizer que a gente é evangélico, mas que essas coisas não tem problema. É aí que o inimigo vem com o espírito do erro. Lembra que quando em Gênesis 1 e 2 Deus disse uma coisa e Adão e Eva ficou meio assim? No Gênesis 3 veio Satanás e falou o contrário? Deus diz, segundo a Selecência, capítulo 2, versículo 10 a 12, que quando nós não ouvimos a verdade, Deus nos entrega o espírito do erro. Certo? Uma vez eu estava há uns 15 anos atrás, numa manhã de jejum como essa, comecei a trazer uma palavra. Eu olhei para uma jovem que estava lá direto na nossa igreja e Deus falou assim para mim, ela nunca mais virá, nunca mais ela pisará nem nessa igreja e nem ouvirá essa palavra. e a palavra estava falando a respeito dessa vida crucificada, dessa vida para a glória de Deus e lá no coração dela havia um desejo intenso por safadeza. Você está entendendo? Então, a pessoa vai dizer assim, sabe por que eu não vou na igreja, pastor? Porque eu preciso isso, 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 ela vai tentar aplacar sua consciência, se precisa ela vai mudar de cidade, se precisa ela vai mudar de igreja, por uma mensagem mais light, uma mensagem, porque existe igrejas que não falam absolutamente de renúncia, só falam de promessa, benção e salvação. parou ali, pronto, acabou. Aí você pode congregar ali, dizer que é evangélico, fazer aquilo e nunca mais escutar aquela mensagem que está sempre ali, ó, não é verdade? Aí o que acontece? Teve que fazer hora extra, teve que mudar de cidade, teve que ir não sei o que, para não ficar mais diante dessa palavra, eu tenho que fazer certas coisas para a minha consciência aplacar e dizer, sabe por que eu não fui? Porque eu tive que fazer hora extra, porque eu tive que pintar o quarto, eu tive que ir no mercado, porque eu não quero ouvir essa palavra, mas eu também não posso dizer que eu não quero Deus, porque aí eu vou dizer que eu estou desviado, então, eu quero Deus sim, eu só não quero essa palavra. e Paulo dizia, se algum anjo do céu vier e pregar outro evangelho, ele é amaldiçoado, se você for a qualquer igreja, amados, porque tem muitas igrejas de Deus aqui em Curitiba, sabe? Há muitas igrejas de Deus, não somos únicos não, e que você ouvir essa palavra aqui, levante a mão para o céu e diga a Deus, obrigado, porque a Bíblia diz que antes da vinda do Senhor Jesus, haveria uma apostasia, quase que generalizada, e quase que 90% do que você ouve, os livros mais vendidos, os públicos mais lotados, não é essa a mensagem, é uma mensagem que agrada a carne, certo? Então, que nós possamos, amados, perseverar na simplicidade do Evangelho, nada tirando e nada acrescentando, porque aonde nós somos confrontados, nós podemos escolher seguir em frente e renunciar àquilo, ou retroceder e dizer o problema está com a palavra, veja, certo? Eu começo a tratar a questão do filho submeter o pai, a mãe, a pessoa começa a ouvir aquilo, mas ela não quer, então ela vai fugir dessa palavra e dizer, eu sou cristã, mas eu também tenho os meus direitos de gritar com o meu pai e com a minha mãe, e eu não quero ouvir isto, quero ouvir isto. A primeira coisa que nós temos que fazer para pecar é nos afastar da luz, você pode ver que tudo que se faz de pecado é em trevas, é escondido, é ou não é? A primeira coisa que você tem que fazer para pecar é se afastar da luz, a primeira coisa, porque se você estiver na luz, aquilo te incomodará demais e você não conseguirá fazer aquilo com paz. se eu quiser começar se eu quiser começar a roubar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me afastar da igreja, porque eu não posso ouvir essa palavra direto e continuar, isso me faz o mal, então ou essa palavra me tira do mal ou o mal me tira dessa palavra, está entendendo? E este fariseu aqui era uma pessoa que não queria sair do status que ele tinha, da posição que ele tinha, do pecado de estimação, mas essa mulher se quebrantou, que coisa maravilhosa, o nosso exemplo aqui não é o líder religioso, mas é a pecadora arrependida, que coisa extraordinária, amados, Jesus diz que ela está na frente dele, no tempo de Israel era o seguinte, amados, quando você chegava numa casa tinha um escravo na porta, por quê? Porque lá em Israel se tivesse sol, você andava com aquela sandália e subia pó, então se lavava os pés porque eles comiam todos assim acucurados e imagina você comer com o pé todo sujo, então um sentado lá do outro no chão, não tinha cadeiras, então havia um escravo que lavava os pés na porta, porque se tivesse sol aquilo ficava cheio de pó, e se tivesse chovendo, Gisele, cheio de barro, e ele disse aqui, quando eu entrei não lavaste os meus pés, não me recebeste de uma maneira adequada, você não lavou o meu pé, o básico, você não me recebeu de uma forma como devia ser, segundo, você não me deu um beijo no rosto, isso era o básico, se você tivesse um convidado, o beijo no rosto é o básico, você não lavou os meus pés, olha como ele recebeu friamente a Jesus, não é assim que nove entre dez recebe essa palavra friamente? O problema ou está com o pregador, ou está com a mensagem, ou está com a igreja, você não não me beijou, agora tem um terceiro ponto, Júnior, se o convidado fosse um convidado de honra, você pegava o óleo caro e ungia a cabeça dele, isso era uma demonstração de honra, tipo, que honra ter você na minha casa, Jesus falou, você não lavou os meus pés? Cansado para vir aqui? Quantas pessoas que vão nas igrejas não recebem nenhuma oferta, que nem uma irmã que teve que sair de uma igreja que ela pregou, Gisele, e o pastor se pegou e sumiu, antes de dia não passava para voltar, ela voltou a pé, parece que vinte quilômetros andando, diga que não é o brilho do seu salário, bem? É... Olha aqui, não lavou os meus pés, não me deu um beijo e não me ungiu com o olho, você me recebeu só para ver defeito em mim me criticar, você me recebeu só para ficar avaliando e dizendo, eu sei mais que ele, olha, se ele soubesse que, esse cara é profeta Cozinhão, mas se fosse, saberia que essa mulher é pecadora. Olha o espírito crítico desse homem, ele não estava recebendo a palavra como ansiedão, ele estava recebendo uma palavra como se coloca um inseto no microscópico e fica ali, dessecando, entende? Espírito crítico. Agora, essa mulher, olha o espírito dela, amados, olha o espírito dela, que nós possamos ter esse espírito, amados, escolhendo a excelência, conhecê-lo, se apegando cada vez mais e revelando a sua semelhança. Por gentileza, missionário Júnior, na Bíblia Viva aí, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, até o 13, eu acho, 2 Coríntios 6. Veja como está na Bíblia Viva, esses versículos estão de uma forma tão forte, amados, tão tremendas, que você não imagina que impacto que tem isso aí. Olha que coisa extraordinária. Escute bem, preste atenção como está na Bíblia Viva, 2 Coríntios 6, do 11 ao 13. Meus queridos amigos de Coríntios, eu contei-lhes tudo e quanto sentia, e o amo de todo o coração. Qualquer frieza que há entre vós não é por falta de amor da minha parte, mas porque o amor de vocês é muito pequeno e não chegará até mim nem me atraia para vocês. Eu lhes falo agora como se vocês fossem verdadeiramente meus próprios filhos. Abram seus corações para nós, retribuam o nosso amor. Qualquer frieza que há no nosso relacionamento, diz Deus, não é porque eu não amo vocês, é porque desde a queda do coração de vocês está completamente empedrado, apaixonado pelo pecado de estimação, de maneira que vocês vêm à minha igreja para usar da minha presença para conseguir o que vocês querem, dinheiro, saúde, bênção, cargo, mas vocês não querem nada comigo. Se você conhecer a pessoa mais desprezada desse planeta Terra, chama-se Senhor Jesus Cristo desprezado pelo povo que se diz evangélico que não o ama mas o usa para conseguir uma vidinha melhor e incentivado por pastores que são lobos que por ganância e avareza fazem negócio e comércio com Jesus Cristo. Quanto você me dá para me te entregar a bênção de Jesus Cristo? Veja, incentivados por lobos esta frieza não é tratada e retirada porque aonde eu não sou tratado eu não evoluo eu não saro e a questão básica da queda a morte espiritual de Adão é a perda de interesse por Deus e por sua proposta eu creio em Jesus crer em Jesus é abraçar a sua proposta e colocá-la em ação gradativamente pela graça entendendo? Crer em Jesus é crer na sua palavra então se eu creio em Jesus eu vou crer na sua palavra e vou colocá-la em ação e Deus é um Deus desprezado por quê? porque o mundo não quer saber de Deus e as pessoas que começam a ouvir esse evangelho da prosperidade falsa prosperidade esse evangelho de corra atrás da bênção faz campanha de bênção eles vão até Deus mas eles nunca chegam a este ponto de dilatar o seu coração por quê? porque nunca lhe é dito que o problema básico da queda é o coração o problema é a falta de dinheiro o pastor é a dor na coluna o problema é o meu marido é o meu vizinho é o meu pastrão chato as pessoas não compreendem o que aconteceu na queda e isso não importa a tua alma não importa o que eu quero é o teu dinheiro é o teu envelope e é isso que está acontecendo quase que generalizado igrejas de campanha igrejas de envelope igrejas onde a cúpula está toda envolvida com maçonaria mundanismo carnalidade e você vai se colocar debaixo daquilo entende? política e essa influência vem como um gás quando a pessoa ela entra numa igreja religiosa e começa a frequentar ali toda aquela influência vem e vai gerar aquele tipo de cristão morno nada a ver pastor vai pensar como eles nada a ver anda com o sábio e será sábio anda com o tolo e o sábio é o Espírito Santo também o sábio está escrito mas não se prega todo o evangelho principalmente essa parte porque você quer matar uma pessoa não dá um tiro no pé que ela pode viver atira no coração ou na cabeça certo? o evangelho que não trata a questão da restauração do coração vai ter zumbi pessoas que fazem campanha que te dão o teu dinheiro mas elas nunca foram geradas do alto porque essa questão aqui não é tratada e aí tem a igreja que fica falando de coisinhas aí enchendo a linguiça e tem aquelas se cobrando comportamento que são igrejas legalistas também que falam santificação mas não fala da questão da santificação que é a restauração do coração e da alma os relacionamentos são tensos obreiros no púlpito orgulhosos competindo por lugar julgando o outro tudo cheio de orgulho o coração tudo podre sepulcros que por fora tudo parece cheio de dons de graça de conhecimento teológico mas por dentro nunca foram tratados amados a religião ela gera a pessoa sete vezes pior ela piora a pessoa sete vezes pior você vai ver que as pessoas mais ranziza mais chata mais crica são os religiosos são as pessoas mais difíceis de lidar Jesus teve problema com quem? com prostituta? com ladrão? não com os religiosos não há demônio pior do que os demônios religiosos está entendendo? vamos ver aqui Efésios 4.18 diz assim obscurecido de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração desde a queda amados Efésios 4.18 está estacionado você pensa que o homem desenvolveu tecnologicamente psicologicamente tecnologicamente ele se desenvolveu mas a alma do homem a igreja somente a igreja poderá levar os santos à maturidade e você sabe de dez pregadores nove não estão levando os santos à maturidade estão levando os santos à prosperidade dá vontade até de parar e pensar assim mas eu vou já vou terminar essa palavra Colossenses 2.18-19 eu fico perplexo sim fico sim com o rumo em que a igreja está tomando muito parecido com o rumo de Israel Israel chegou a um ponto em Malaquias que Deus não tinha mais prazer nos cultos deles não tinha mais prazer na reunião deles a má vontade deles o mundanismo deles se você ler o livro de Malaquias você vai ver para onde a igreja está chegando igualzinho cultos em que Deus não tem mais prazer nenhum louvores e pregações e reuniões ele diz assim feche as portas não tenho prazer quem dera não ouvisse mais o estrépito dos seus cânticos porque eu não suporto a congregação solene misturada com mundanismo e pecado escondido e a igreja de forma geral ela pega Malaquias para dizer quem me roubar ela pega Malaquias para dizer é o dízimo não é é a oferta não é é o teu dinheiro aqui não a questão de Malaquias o mal o dando com má vontade dando com desprezo não não importa que você dê de má vontade não importa que esteja obrigado que você me deu o seu dinheiro só o 10 e diz mas se você ler o livro de Malaquias inteiro vai ver que o problema é eles não amavam o senhor eles davam o dinheiro eles davam o dízimo mas eles não amavam o senhor eles faziam de uma vontade eles faziam é sem amor sim só por barganha então irmã Teresinha é é o xerox autenticado de muita coisa que nós estamos vendo aí na mídia Satanás transfigura em anjo de luz igreja que permite mundanismo vaidade mas é para evangelizar pastor não igreja com rabo preso com o diabo não tem poder de tirar as pessoas do pecado forte essa frase vou repetir igreja com rabo preso com o diabo não tem poder de tirar os seus membros do pecado vai gerar mornos bastardos pessoas que congregam e que não serão sábados vou repetir porque isso aqui não veio de mim igreja com o rabo preso com o diabo não tem poder de tirar os seus membros do pecado é Colossenses 2 18 e 19 ninguém se faz hábito contra vós outros pretestando humildade culto de anjos baseado em viões em visões enfatuados sem motivo algum somente carnal não retendo a cabeça do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce com o crescimento que procede de Deus não está ligado ao cabeça juntas não está ligado a palavra ao espírito ao jejum a renúncia a santificação o temor a adoração a misericórdia nada disso está desligado se eu corto esse braço aqui eu vou sentir falta vai fazer falta mas eu vou sobreviver e esse braço longe de mim ele vai apodrecer portanto quem não está ligado a essa visão a placa lá fora diz que igreja mas se você não está ligado a essa visão a palavra igreja quer dizer os chamados para fora se a pessoa não está saindo da sua carnalidade de mundanismo ela está resistindo e extinguindo o espírito santo para concluir Romanos 1 21 eu vou ler nós vamos debater aqui entre nós mas eu vou desligar por causa do horário Romanos 1 21 porquanto tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus que perigo amados chegarem Deus ó Deus minha benção ó Deus aí é minha cura é meu dinheiro que perigo amados não chegar diante dele com sangue com quebrantamento tratando o coração buscando render sua justiça não chega ali já começa a buscar as coisas já começa a buscar atividade é dança é balé é carnalidade é não sei o que lá é atividade é quatro sextetos três quartetos cinco coral aí depois nove e dez o povo está enfastiado querendo ir embora agora uma palavra vinte e cinco minutos porquanto tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-lhes o coração insensato vinte e quatro por isso Deus entregou tais homens à imundícia sabe quando você não se apega em Deus qual é o problema? o pecado ficando cada vez mais interessante sabe o que acontece se você não gerar membros que estão gemendo por se apegar em Deus? eles vão se apegar no futebol eles vão se apegar na fornicação eles vão se apegar no soberba eles vão se apegar na competição eles vão se apegar em qualquer coisa você vai gerar filhos bastardos sabe por quê? pessoas que não estão se apegando em Deus estão se apegando no mundo e no pecado o coração geme se você não preencher isso com comida saudável do céu o homem vai ser alimentado da comida dos porcos portanto se você não gerar um povo que geme por Deus você vai gerar um povo que geme pelas bênçãos ou por cargos que Deus tenha misericórdia em nós animados em nome de Jesus e não se apegando em Deus